E aí, como é que tá aí? Beleza? Nem adianta que eu não vou dar BT assim de mão beijada, não. A minha estratégia é ser a gostosa da piscina. E fazer comida também pra não ser eliminada. Eu queria saber se tu quer ser minha aliada no jogo pra gente não ser eliminado, entendeu? Nem se o prêmio fosse pra ser a burguesinha do seu Jorge. Olha, é o seguinte, cara. Pô, vamos se aliar aqui, eu e você, entendeu? A gente tem que eliminar uma pessoa. A pessoa que a gente tem que eliminar é o Binho. O Binho é uma planta, entendeu? Por um acaso, você estava falando mal de mim, Miltinho? Saiba que o Brasil está vendo. O que eu tava falando dele aqui? Tava falando mal dele. Mensageiro do caos. Pois se você quer cachorrada, você vai ter cachorrada. Olha! Eu não vim pro mundo pra ser demitido, não. Quer saber de uma coisa? Eu tava falando mal de você mesmo. Eita, eita, eita. O primeiro barraco do Big Academilton Brasil. Você é uma planta. Você não é uma planta. Você é praticamente uma samambá chorona. E eu não sou aquilo que você falou. Eu sou um hétero top do bem, Miltinho. Hétero top e do bem, na mesma frase, é impossível. Eu não gosto de você. Eu não sinto verdade de você. E eu acho você sim incoerente. O projeto de Rafa Kallimann. Vem cá. Eu não vou perder briga pra basculho. Basculho? É. Eu sou basculho. Eu sou um fado sensato. Fado sensato. Pra ser fado sensato, você precisa ser sensato. Você não é sensato. Caralho, você não é sensato. Eu, hein? Vocês estão atrapalhando o meu VT de ser a gostosa da piscina? Eu quero ser igual a Linda Quebrada. Só quero brincadeiras bobas e gostosas. Então, vaza. Bom dia, Brasil. Bom dia, bom retiro. E bom dia pra você não, que você não merece. Kili, para com isso. Eu já te expliquei que tu não pode ser demitida. Tu trabalha por permuta. Depois de ser desprezada pelo BBB e ser chutada pelo Big Academilton Brasil, eu, Kili, criei meu próprio reality. E vai ser divulgado aqui, transmitido aqui, no perfil da Academilton. Kili, o perfil da Academilton tem 10 seguidores. Eu, você e oito fakes que você criou. Com vocês, Masked Singer No Limite do Sabor, Kili Brasil! Que porra é essa? E a nossa primeira prova é... Ai, Mãinha, vem cá soltar essa voz. Com vocês, o Porquinho Tosco e... Jacareçalos! Que comece a batalha! Malandramente! A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente! Fiz cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Ai, Safa! Parou vocês dois? Que isso? Vocês são horríveis, gente. Pelo amor de Deus, vai morar daqui. Eu prefiro ouvir uma orquestra de furadeira. Querida, eu sou cantora. O Binho adora quando eu dou meu agudo pra ele. Pô, e eu já tava achando minha Joelma interna aqui, ó. Não liguem pra essa invejosa. A gente vai pro vestiário Que a Cusca lá é muito melhor. Ah, eu... Ah, eu te amo. E o meu sangue pere por você. Uau, que voz. Parece que temos um forte concorrente Que vai levar o prêmio, hein? Ok. Ok. O misterioso do vestiário. Meu tio! Olha aí, olha ali. Então, bacana, gente. Tem uma coisa mesmo Quando vem pro banheiro Sempre quando a água cai Vem baixo o negócio Fica uma espécie de pavarote com a Anitta, gente. Só se for pavarote de leg Cantando Vai Malandra, né? Não acho isso não, viu? Podemos até ser horríveis Mas, poxa, a gente se esforçou Aqui eu tô... Ele tá de cu Que eu tô de Peppa Pig aqui. Quem vai levar o prêmio dessa etapa É o... Misterioso do vestiário! Oi! A minha vida Ela é um reality show Mas, assim, é tipo The Wall Todas as minhas bolinhas são vermelhas Elas sempre caem no buraco errado E, no fim, eu sempre perco tudo Já andei em um monte de lata velha Por causa de boy lixo E a minha conta bancária Tá sempre o quê? No limite Em compensação, no meu Lar Doce Larubinho Me acha tão gostoso Que ele me chama de Mestre do Sabor Ah, que maravilha Que ele me chama de Mestre do Sabor Que ele me chama de Mestre do Sabor